E para encerrar o programa de hoje, vamos mostrar uma Goiânia que talvez você não conheça. Os registros fotográficos a seguir mostram as primeiras décadas da capital. Avenida Goiás e o Relógio, em 1958. Praça do Bandeirantes, em 1950. Teatro Goiânia, em 1952. E o Transporte Coletivo, de 1950. Era uma lotação que transportava os passageiros, do centro até o bairro de Campinas. Os registros, em preto e branco, fazem parte desta mostra que está aberta até dia 30 de dezembro, no Museu de Arte de Goiânia, e comemora os 84 anos da capital. As fotografias foram feitas por renomados profissionais, como Hélio de Oliveira, Silvio Huberto, Aloá Fichtenberger, Eduardo Bilegian e autores anônimos. Essa homenagem é tão merecida, e a gente faz isso mostrando um pedaço da sua história, né? Um simulacro que representa muito bem como foi o seu surgimento. Todas as coisas que aconteceram, o empenho das pessoas que tiveram esses ideais, entendeu? De construir uma cidade extremamente moderna no centro do Brasil. As obras pertencem ao acervo das Secretarias Municipais de Cultura e de Planejamento Urbano e Habitação. As fotografias remontam às primeiras décadas da capital idealizada por Pedro Ludovico, como os espaços públicos, cenários de encontros e de lazer das famílias, monumentos, edifícios e avenidas e acontecimentos singulares, como o Batismo Cultural de Goiânia. Neste outro espaço, as obras homenageiam os 47 anos do MAG. São trabalhos de artistas como Luiz Maura, Anair Jorge, Selma Parreira, Fernando Costa Filho, Dineia Dutra, Ciron Franco e muitos outros. Só lembrando que o Museu de Arte de Goiânia fica aberto de terça a sexta-feira, das nove da manhã ao meio-dia e da uma da tarde às cinco. Aos sábados, domingos e feriados, o funcionamento vai das oito da manhã às seis horas da noite.